Música Eu, eu me criei ali, ó, no meio do buchajaco Música Coisa mais tranquila que tem viver aqui em Campanha Música Música Se esse pessoal, esses caras de lá comprarem esses coxilhas aí, eles vão encher de soja Música E nós temos água de cacimba Principalmente primeiro, em primeiro de tudo a água de cacimba Coloca um veneno aí Com o vento vai vir pra cacimba Tem os arvoredo Esses venenos matam os arvoredo Tem as hortas Música Música Quando o verão faz um calor, dali um pouco faz frio Vem uma chuva E já, às vezes, aquenta Dali um pouco esfria Então tudo a gente vem notando e vem estranhando Isso de uns anos pra cá Que não era assim Sapeca tudo Sapeca tudo O sol sapeca todas as plantas A gente tem que estar com grande cuidado Senão não colhe nada, né Aqui, vou dizer, os Os olhos d'água que nós chamamos, né Se mudou muito Tem lugar de cacim, cacim, cacim Mudou a vertente Não tem O sol de agora não é como o sol Pouco tempo atrás aí O sol de agora causa câncer, né Imagina, eu me criei aí correndo pelado aí Nunca nem... No máximo lá uma descascadinha na pele lá Tipo cor de lagarto demais Nunca aconteceu nada Agora, hoje em dia, tu não pode pegar um sol direto na pele assim Mas isso tudo aí, justamente pela ação do homem, né Imagino eu Pela ação do ser humano É muita devastação, né, tia É muita devastação Vale a validade É o desmatamento aqui É o fogaréu lá Enfim, né E noventa por cento dessas Tem que desastres naturais que a gente sabe que existe Sempre houve tormentas Enchentes Sempre houve Mas Agora tá diferente Por causa disso aí Por causa dessa devastação que tá Tá tendo na natureza E se não botou um freio nisso aí Não sei não o que que vai ser Aqui é só nós que estamos trabalhando com agroecologia, né Ao redor os vizinhos são todos Com... lido com soja Com milho transgênico Eu mesmo tenho uma horta E eu não consigo produzir tomate Eu não consigo produzir alface Em conta do veneno No meu entendimento é o avião que contamina mais Porque ele... Um dia como o mojo mais tá ventando Aí cruza um avião e imagina Onde é que vai parar aquele veneno, né Vem aqui pra minha casa Vem aqui pra meu gado Enfim, pra minha água O soja é produzido não pra nós comer É pra... né Pra exportação São as ditas commodities, né Alimento de... De animal confinado em outros países Na maioria das vezes E a soja vem tomando espaço dessas... Dessas culturas, dessas criações, né Que é a pecuária tradicional, né A pecuária familiar O assentado na fronteira oeste é resistência Porque tem que resistir muito Porque a... A repressão do agronegócio é muito forte Porque ela te funde tanto de um lado quanto do outro Esse próprio sistema capitalista Faz com que tu te sinta excluída Até pelo teu modo de fazer Não... não temos hoje políticas públicas direcionadas A esse nosso modo, né Temos aí um pacote fechado Que não nos representa O próprio estado, né Que deveria nos apoiar Muitas vezes Acaba até ignorando essa identidade Então, isso a gente aprendeu com os nossos antepassados Cuidar do solo Cuidar da terra Cuidar das... das vertentes Nós sabemos, né Do quanto do sagrado, né Que depende do meio, né Desse meio limpo Desse meio cuidado, né Pra poder ser passado, né Para as próximas gerações Música 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 Música